Escaína, quem tá falando com vocês é o JV porque é mais um vídeo Então antes de mais nada, vai deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal, valeu? E vamos aí para as informações do Vasco Só vídeo aqui galera falando da situação complicada do Vasco no campeonato carioca Que é o seguinte galera, com a vitória do Fluminense, que foi ontem em cima da Portuguesa por 2x0 no Maracanã A situação do Vasco está complicada Cruz Maltino não depende mais só de si pra chegar na semifinal da Taça Guanabara O Vasco precisa vencer seus jogos e torcer para que 3 desses 4 clubes percam Volta Redonda, Madureira, Fluminense e Rezende Dos 4, 3 tem que perder Bem provável, meus amigos, que o Rezende e o Madureira acabam perdendo nos próximos jogos Fluminense e Volta Redonda Aí minha mão aí tem que ver porque tá complicado Agora aqui uma outra informação para vocês que é sobre o Dedé Otimismo O empresário do zagueiro Dedé Juliano Aranda afirmou que ainda há possibilidade do zagueiro Vim jogar no Vasco nesta temporada Mas é verdade galera, não é mentira não O que vai pitar o jogo entre Vasco e Boa Visca será Alex Gomes Estefano Valeu ele, será o cara que vai pitar o jogo Agora aqui vamos falar, mandar a declaração do Leandro Cascan sobre o Vasco Mandou papo reto para a mídia, para todo mundo Hoje todos podem zoar o Vasco E é muito fácil dizer que o Vasco é isso ou aquilo Vasco tem história, credição É isso, isso me incomoda Tem que acabar, podemos não ser o melhor time do mundo Entrar para a história e ganhar artículos Mas vamos sempre honrar a camisa do Vasco da Gama Então aí galera, o Leandro Cascan mandou papo aí para a Bruna Henrique Para essa rapaziada aí, da Mulambada aí Mandou papo sem norose Leandro, tá de parabéns Raiz é ser Vasco O moleque vai para cima Respeita a base forte do menino da Conina Tá de parabéns, irmão É isso mesmo Mostrar o que é ser Vasco Mano, falar as verdades mesmo Os caras não podem ficar com birrinha não E tá de parabéns, cara Tá de parabéns Honrando a camisa do Vasco Parabéns Aqui galera, vamos falar de uma informação para vocês Jogadores e funcionários Devem receber nesta sexta-feira Os salários acrasados Relativos a novembro Isso mesmo, galera O Vasco deve pagar uma parte ainda hoje Dos salários acrasados Parece que está conseguindo retirar o dinheiro lá do Banco BMG E com isso vai sair o dinheiro Provavelmente ainda hoje E deve acabar pagando uma parte dos salários Isso não tem nada a ver Que vai pagar tudo Ainda vai faltar muita coisa O Vasco vai pagar só uma parte Que é de novembro Mas falta ainda muita coisa Falando aqui agora de uma informação boa Boa pro Vasco É o seguinte O Vasco tenta recidir com Bruno César Rafael Galhardo Claudio Vink E Breno Os quatro geram uma despesa De cerca de um milhão De reais Isso mesmo, por mês A situação do Breno É mais complicada de se resolver Por questões clínicas Isso mesmo, galera Não estou de gastação A informação é verifica sim E provavelmente o Vasco deve acabar Reincidindo o contrato Desses quatro jogadores Mas por que o Vasco vai recidir O contrato dos quatro Cara, porque eles não vão ser utilizados Pela Belbraga A verdade é assim Porque ganha salário muito alto Agora aqui, galera Uma informação pra vocês Que é sobre um protesto Que a torcida do Vasco vai fazer Foi marcado um protesto De corcedores Unido mesmo Pra sábado Amanhã Às três horas Eles são de anuário Já colocaram até aqui Dia 25 de janeiro Que é amanhã Hoje é dia 24 E parece aí que a torcida do Vasco Amanhã vai fazer protesto Lá em São Januário Deve em peso Provavelmente Fazer protesto normal Pedindo jogadores Pra pagar salário Porque o Vasco vive Uma situação muito ruim A verdade é essa Então aí provavelmente Deve acabar tendo Deve acabar tendo aí Um protesto Provavelmente Que a torcida do Vasco Agora aqui uma informação Pra vocês Que é sobre o Juscelê Segundo o jornalista Flávio Dias Ele informou Ontem Que a informação Do Juscelê Não procede Ele falou Que isso daí É fake news Tá bom Mas a verdade é assim O Vasco Cair na crédito Um volante Deve contratar Um volante sim Provavelmente Mas sobre Esse cross aí De Juscelê Isso daí deve ser Fake news Galera Então a Juscelê Não vem pro Vasco Tá bom Segundo ele Segundo ele lá De São Januário Que eles falaram lá Tudo lá Eles comentaram Que essa informação É fake news E com isso Juscelê Não vem pro Vasco Segundo ele Juscelê Só pra você saber E o contrato Seria de um ano Seria até o final Do ano Desse ano Então assim O Vasco Vai renovar provavelmente Com o Guarinho Mas pra isso Tem que pagar a parte Tem que pagar a parte dele Quando o Vasco Pagar os salários Atrasados Não só do Guarinho Mas com o Guarinho Mas com o Guarinho Podemos ter sim Guarinho e Dedé No Vasco Da Gama Pra esse ano Ainda tem essa possibilidade Desses dois jogadores Virem pro Vasco Então aí galera Não fica doido não Esses dois pintarem Na Corina Não fica Porque tem essa possibilidade Que o Guarinho Voltar pro Vasco E também do Dedé Voltar também pra Corina Com o contrato de um ano Ambos os dois O Dedé viria Pra um impresto De um ano E o Guarinho Iria fazer um contrato De um ano Até o final do ano Poderia fazer um contrato De dois Mas Direi que eu jogue o Vasco Que é burra Fazer o que Fazer o que é complicado E é isso aí galera Então tamo junto Aqui é Vasco Deixa o seu like Se inscreve Últimas informações Do Vasco aqui no canal Guarinho Juscelê Tudo aqui do Vasco Tamo junto pra cima deles Será que o Guarinho Vai aceitar mano Contrato de um ano Vasco já conseguiu Da contra a proposta Agora vamos esperar Valeu Vamos aguardar Quando tiver mais informações Eu vou trazer aqui no canal Valeu pra cima deles Vasco abraço